Tô com a Aline hoje, vocês já viram, a gente já conversou, já chorou, se emocionou aqui junto com a história das mães, mas hoje a gente também vai falar do mercado chique-chique, vamos falar de moda, vamos falar de tudo, gente. Aline, o mercado chique-chique, nessa edição especial das mães também, né, que trazem aí essa potencialidade que é o nosso Piauí, que é o nosso estado, que é o nosso povo, e eu adoro falar aqui, porque a gente tem muita arte, gente, a gente tem muita cultura, olha que coisa linda, e assim, a gente fala sempre que o mercado chique-chique, ele não é um evento, né, na verdade ele é esse movimento, é um movimento, é um movimento de trazer essas marcas autorais piauienses pra terem mais visibilidade, né, seja na parte de home, de roupa, vestuário, higiene pessoal, cosméticos, né, tem tudo, então, é algo que é pra gente ficar feliz com o que é produzido aqui. A gente, eu até questiono sempre, coloco esse ponto de interrogação, que algumas pessoas, eu não digo todas, tem gente assim, ah, mas o Piauí não, a gente, né, não mostra o que tem no Piauí, o Piauí não sei o que, não cresce, mas como se a gente não consome o que é feito aqui, né? Isso é verdade. A gente tem que aprender a consumir o que é feito aqui, pra que a gente cresça, pra que a gente melhore o produto da gente, faça algo mais bacana, né? As pessoas precisam acreditar, né, Aline, as pessoas, elas credibilizaram a verdade. É, eu acho que além de credibilizar, ela consumir. Consumir, é verdade. Entendeu? Seja a moda, a roupa, o produto, né, até o serviço. Até o serviço, é o que eu ia comentar, porque às vezes vocês dizem assim, não, ah, tem aqui no meu estado, tem no Piauí. Não, mas eu vou mesmo contratar essa pessoa que é ali de outro lugar. De outro lugar. E por que não usar o serviço da gente? Usar o daqui, exatamente. Então isso, a gente tem que começar a mudar esse conceito e a trazer pra o dia a dia da gente, é o consumo de produtos piauiense, seja em que área for. É importante, tá? Plenamente. Esses aqui que vocês estão vendo que eu tô mostrando? Esses é da Oshente Flowers, ela trabalha muito com MDF, com pinturas, né? Esse aqui é... Ela personaliza? Ela personaliza, é, porque esse aqui, digamos, é pra uma pessoa que é cristã, católica, né? Isso, né, com devoção. E aqui é pra botar a frasezinha que a pessoa quer, mas ela faz de acordo com a religião que a pessoa tenha. Tenha, né? Lindo, gente. É como esses daqui, né? O Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, né? Mas isso daqui, ela até, assim, falou que ela vai e forma um trevinho, né? O que você... Ah, que lindo! Quando a gente vem aqui, a gente faz essa brincadeira, né? Que pode colocar na mesa. Na mesa, né? E quer dizer, eu uso muito assim, lá em casa eu chamo decoração de garrafa, né? Que eu... Tudo que tem coisa, você vai botando assim. Menino, que coisa linda, olha! Essa aqui é brincadeira, né? Você pode botar na fechadura, né? Amém! Bem, aonde você... Onde a sua ideia... Olha que lindo, ó! Assim eu não tinha pensado. A Oro da Mina ganhou o Espírito Santo. Oro da Mina ganhou o Espírito Santo. Gente, que coisa mais linda! Então é brincar, né? E lá a gente vai ter, nessa edição especial, a gente vai ter comidinha do seu padeiro, vai ter a Bougainville, que faz aqueles florais que você já teve aqui. A gente tirou porque o Vitor tá ali, que já já a gente vai trazer maquiagem. São lindos! Tem a bordada caatinga, gente, que traz lá do sul do Piauí. Já esteve aqui no programa da tarde. Exatamente. Então, e são assim, são produtos variados, né? Variados, né? Que você vai vendo o que tá lá dentro, de bonito, de lindeza, né? Gente, e o bom é que é aberto ao público, tá? O mercado de xixi. Ah, e tem a gente trouxe também um sorvetinho da Estroberto, que vai ter lá uma sorveteria, gente. Uma da gente. E aí, como é? Seu caú, você... É... Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Tem sorvete de tapioca, de paçoca, que também é daqui, né, Aline? É daqui, então quer dizer... Gente, você já provou? A pessoa às vezes nem conhece, né? Nem conhece, né? Olha aí, pra tu fazer uma sobremesa já com sorvete. Olha isso, Índia, por favor. Eu acho que já pode até combinar com esse aqui que você colocou, né? Combinado, combinação perfeita. Além, então, o mercado chique-chique é essa união, essa junção... De arte, cultura, de todas as formas. Gente, economia criativa, também de estudantes da UFP, do IFP, que são alunos de moda que saem, que são eles que agregam e que dá também essa... Consolida a informação dentro dessa cadeia produtiva, né? De informação mesmo, né? E é assim mesmo que a gente vai conseguindo ficar grande. É nesse trabalho de comiguinha que a gente vai indo, né, divulgando. Por isso que a gente tá aqui hoje com o mercado chique-chique. E lembrando pra você que é amanhã... É sábado, amanhã, tá? De 10 às 18 horas. É ao lado do Sesc Cajuína. Isso que eu ia pedir pra você falar. É na própria Avenida Cajuína. É na própria Avenida Cajuína. Tem um stand do prédio DEC, da Construtora Tropical. E é lá dentro, climatizado, fresquinho. Na frente, vocês vão ver, gente, quando vocês passarem na frente... Ai, já tô ansiosa. Vocês vão ver a lindeza que a gente fez. A Casa Arrumada fez uma ambientação maravilhosa pra chamar a atenção. Com sorvete. Tô ansiosa e eu vou tá lá também, viu, gente? Vou tá lá. A Bendita Rede também vai tá lá. Vai tá lá. Já quero convidar todo mundo. Mestre Dito também. Mestre Dito vai tá lá. E assim, Aline, quem mais que vai tá lá? Você falou que o seu padeiro vai tá lá. Ele já esteve aqui no nosso... Exato. A Bougueville. A Bougueville. A Bougueville. Bordados da Caatinga. Da Caatinga. Eita, o chante flowers e a cabecinha tá falhando. E várias outras que vocês vão poder conferir. Mas eu lembro já... No Instagram, né, Aline? Tem no Instagram. Confere o Instagram, gente. Coloca o Instagram do Mercado Chique Chique, meninos. É arroba Mercado Chique Chique, tá? Pra você ver essa... Não, Chique Chique Mercado. Chique Chique Mercado, é verdade. É, ao contrário. Chique Chique Mercado. Chique Chique com X, tá, gente? Com X, tá? E a gente botou certo. Não é Chique de Chique fino, sofisticado. É Chique da plantinha. E, ó, você pode tá conferindo, porque lá no Instagram, a gente vai atualizando de tudo que vai tá acontecendo, das marcas que vão estar presentes. Se você quer participar também, que você é daqui e quer estar na nossa feira, Chique Chique Mercado, você pode também, entrando em contato pelo nosso Instagram. As pessoas sempre me perguntam como participar. Porque o que eu percebo é cada vez mais as pessoas tendo essa liberdade de fazer o seu, de produzir, de mostrar o seu talento. É, e a gente também, a cidade cresceu muito, né? O Piauí como todo cresceu muito. Então, assim, existe essa forma de empreender que é através, né? dessa economia que vem, que são de marcas pequenas, né? Que vão impulsionando, né? E se a gente for atrás, pequenas marcas, pequenos negócios mesmos, eles têm maior quantidade, né? De pessoas trabalhando nele. E é importante a gente mostrar, dar visibilidade a essas pessoas. E, ó, vamos prestigiar, né, gente? Vamos prestigiar. Vocês vão amar. Eu acho que vocês vão amar. Eu acho, não, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque realmente é algo maravilhoso que você pode levar toda a família, tá bom? É aberto ao público. Não tem custo pra entrar. Não tem custo pra entrar, não vai pagar estacionamento. Só ver lindeza. Só ver lindeza, exato. E comprar lindeza. E comprar, levar pra sua casa as lindezas do nosso Piauí, se você vai viajar, apresente a alguém também. Olha, eu tenho que falar, a Lu, rebordosa, gente, ela vai fazer uma pintura e quando vocês passarem na porta, não vão acreditar. Já quero aqui também. Eu sou das que eu quero tudo aqui no programa. Tudo aqui. Daqui um dia, um minuto, um zanichafone aqui, ninguém mais nem consegue entrar. De certa coisa. Adoro. Porque eu quero... Já tá faltando as plantas, né? Tem que ter as plantas, tem que ter as pinturas, tem que ter os quadros, tem que ter tudo. Tá faltando tudo. Tudo. Vou fazer aqui uma exposição ao vivo todos os dias. Mas vocês vão ver, vai ficar lindo também, viu?